Esta conferência será gravada agora. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão, solicitando a nossa relatória de ata que proceda à leitura da ata da sessão anterior. A ata da sétima sessão ordinária da segunda câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 24 dias do mês de março do ano de 2021, às 10 horas e 7 minutos, foi realizada a sessão ordinária da segunda câmara desta corpo de contas na fórmula online por videoconferência. Sobre a presidência do excelente senhor presidente e conselheiro Fernando Ribeiro Toledo. Reunizo os senhores conselheiros. Conselheira Maria Cleide Costa Bezerra. Conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. O Ministério Público de Contas esteve presente e representado pelo procurador Enio Andrade Pimenta. Havendo número para deliberar, o excelente senhor presidente declarou em nome de Deus a aberta sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Não havendo matéria na hora do expediente, passou-se para a ordem do dia. Relatura conselheira Maria Cleide Costa Bezerra. TC 458 de 2016, TC 386 de 2016, entre outros relacionados a aposentadorias. Aprovados acordos 064 a 073, TC 18296 de 2013, TC 2312 de 2014, contratos. Aprovadas resoluções 008 e 009. Relator conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. TC 3539 de 2013, TC 3539 de 2013, representação. Aprovado acordos 074. Relator conselheiro Fernando Ribeiro Toledo. TC 7861 de 2019, TC 7629 de 2019, TC 10803 de 2019, retirado de pauta. Todo o pronunciamento destes processos, transcrito na íntegra. Não havendo processos a elatar, o excelentíssimo senhor presidente, facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. É discussão a ata. Não havendo discussão, submeto a votação. Conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Apenas para ir feito aqui de técnico, o microfone do doutor ainda está aberto. Pronto, agora já está fechado para não agir microfonia, só o doutor ainda. Na hora do expediente, concedo a palavra a vossas excelências. Para ver quem dela queira fazer uso, passamos a ordem do dia. Pela ordem para relatar, a conselheira Maria Cleio. Presidente, eu não tenho processos faltados para uso. Ok, conselheira, muito obrigado. Para relatar pela ordem do conselheiro do Instituto, doutor Sérgio Marciano. Senhor presidente, também não tenho processo para relatar nesta reunião. Posso então eu relatar. Antes, porém, fazendo um pequeno esclarecimento com relação àquela dúvida que nós estávamos na sessão passada, apenas para ficar registrado em alta, porque nós já fizemos os esclarecimentos nos WhatsApps aqui dos nossos contatos. Mas nós falávamos sobre a resolução de número 007 de 2018, que tem um procedimento com relação aos contratos de menor valor, mas nós descobrimos também a resolução de número 0010 de 2018, que dá exatamente uma nova redação ao artigo 1º, artigo 7º, na verdade, que modifica fazendo uma redação que corrige aquela distorção daqueles contratos abaixo daquela linha do impedimento. Eu acho que isso já fica esclarecido para todos. Portanto, eu volto a relatar aqueles processos, aqueles contratos, porque eles não deveriam mais nem estar sendo tramitados aqui, mas como eles já foram autuados, é preciso que a gente conclua esses processos. Portanto, trago para relatar o processo 10.803 de 2019, da Escola Superior de Magistratura do Estado da Lagoa, Ismal, com o responsável desembargador Fábio José Bittencourt. O processo é possível contratação no valor global de R$ 9.471,84, que fora feita com o professor Ricardo Sá Leitão Alencar Júnior, uma carga horária de 20 horas para ministrar o curso do Ministério Público, através do entendimento da doutora Estela, Isarou Palicê, opinando pela regularidade. Minha dívida, sucinto mesmo, estou acompanhando, votando pela regularidade do processo. Uma palavra ao Ministério Público. Sr. Presidente, conforme o parecer exerado nos autos, o parecer 135 de 2011, no início do pronunciamento da diretoria técnica desta corte, responsável pela instrução processual, em que não foram detectadas irregularidades na contratação, o Ministério Público opina pela regularidade do presente contrato, consequentemente, pelo ativamento dos autos. Tem discussão? Encerro a discussão, coloco em votação os conselheiros. Eu não estou vendo na tela a conselheira Maria Cleide, mas eu acho que ela está conectada, inclusive, com o microfone desligado. Mas eu submeto à votação de vossas excelências. O conselheiro... Está realmente nos ouvindo. Submeto à votação. Conselheiros e conselheiras estiverem de acordo. Permaneça como está. Aprovado. Passo a relatar o processo TC 7861-2019, da mesma unidade, a ESMAL, com o mesmo responsável, o desembargador Fábio José Bittencourt. Desta feita, uma contratação no valor de R$ 2.040,00, para ministrar curso de pós-graduação. Contratado foi o professor Eric Barracho Dores Fernandes, com uma carga horária de 10 horas. Teve todo o seu procedimento, inclusive com o parecido ministerial, elaborado pela eminente procuradora doutora Estela, que opina pela regularidade. Dessa mesma esteira, estou votando pela regularidade. Faço a palavra ao Ministério Público. No mesmo modo, senhor presidente, conforme o padre César Alves nos autos, pela regularidade da contratação e ativamento do processo. Em discussão? Se a discussão coloco em votação, o conselheiro estiver de acordo, permaneça a comissão. Aprovado. Processo terceiro de número 7627, 2019, também de Esmal, responsável do embarcador Fábio, desta feita, um contrato no valor de R$ 4.435,20, elaborado entre Esmal e o professor Rita de Cássia Regis, carro horário de 20 horas. Teve o mesmo procedimento, que pode ser ministerial pela regularidade, ofendido pela regularidade e para o ativamento do processo. Anotar e registrar. Ministério Público, por favor. Com a palavra, doutor Henrique. Presidente, só um esclarecimento. O registro que eu tenho aqui é o processo é o 7629, 2019. Esse. A vossa excelência falou, relatou 7627. Desculpa. Desculpa, foi um ato falha aqui. aprestando um pouquinho, de fato, ouve esse aqui. Desculpa. Ok. Também, no mesmo modo, para ser ministerial as águas nos autos, número 138, 2021, também acompanhando o entendimento da unidade técnica do tribunal, no sentido da não ocorrência de qualquer irregularidade, em razão disso, pela regularidade da contratação e arquivamento dos autos. É em discussão? Encerro a discussão, coloco a votação. Conselheiro, conselheiro, que é de acordo, permaneça com a missão. Aprovado. Passo a relatar o processo 23.14 de 2019, da mesma esmal, mesmo desembargador, responsável, doutor Fábio. Deve estar feito um processo de valor global de 3.168 reais, contratada para um curso de prática cartorial, de cartório, com a doutora Karina Barros. Contrata desde a mesma tramitação, que eu sou do técnico do Ministério Público. o parecer da doutora Estela, de número 141 de 2021, opinando pela regularidade, da mesma forma que esse caminete entende, pela regularidade e pelo arquivamento, pela regularidade, e adotar o registro do arquivamento. É como voto. Ministério Público, por favor. No mesmo sentido, senhor presidente, aparecendo o ministério, acompanhando o pronunciamento da unidade técnica, em que não foi apontada qualquer regularidade, em razão disso, nos manifestamos pela regularidade da contratação e, consequentemente, pelo aplicamento dos alvos. É em discussão? Encerro a discussão, subito a votação. Conselho e desconselho, reflete a curva. Permaneça como estão. Aprovado. Por último, desta linha, processo TC 1893, de 2019, a unidade ESMAL, o responsável mesmo, o desembargador Fábio, desta feita, uma contratação no valor de R$ 7.108,88, para ministrar curso, de juízes e serviços extrajudiciais na ESMAL. Contratado foi a professora Lorena Carla Souto Maior, a horário de 15 horas. O processo teve a sua tramitação nos órgãos técnicos e ministerial também, e exaurou o palicete número 142-2001, da procuradora Estela Mero, opinando pela regularidade, e nós acompanhamos, nosso gabinete, acompanha esse entendimento pela regularidade para o procedimento administrativo para adotar e registrar o presente contrato. É como votamos. a palavra do Ministério Público. Na mesma linha, Sr. Presidente, considerando o parecer azarado nos autos, o parecer 142-2021, o Ministério Público coquinha pela regularidade da contratação, e, consequentemente, pelo arquivamento dos autos. Passo a relatar, ou melhor, desculpe, em discussão. Incerro a discussão sobre metabatação. Se o Conselho estiver de acordo, permaneço como estão. Aprovado. Passo a relatar processos que encontram no nosso gabinete que foram alcançados pelo Instituto da Prescrição, e farei aqui a relatoria dos mesmos. Processo TC de número 3433 de 2013 da Secretaria de Estado da Saúde. O responsável, Sr. Alexandre de Mello, trata-se de um termo aditivo a um contrato, mas, verificando o busco dos autos, verifiquei que o processo não tramitou pelo Ministério Público, e entre a data da ocorrência do fato gerador do presente processo, foi 2012, e a lavratura da decisão, se passaram mais de cinco anos. Nós, então, como é amplamente conhecido pelo acordo de contas e por esta Câmara, entendemos que ele foi alcançado pela prescrição. A palavra ao Ministério Público. Sr. Presidente, o Ministério Público opina favoravelmente ao reconhecimento ex-ofício da prescrição na aplicação de sanção no presente processo. É em discussão? Encerro a discussão sobre a outra votação. Os conselheiros se devem de acordo. Permaneçam como estão. Aprovado. Processo terceiro, de número 17, 966, de 2011. É a mesma unidade, a Secretaria do Estado da Saúde, com o mesmo gestor, Alexandre de Mello, teria sido estacionado quando tem enviado o termo aditivo de compromisso com a Secretaria de Saúde de Joaquim Gomes, Porto Calvo e Pilar, descumprindo o calendário de obrigações. Vamos buscar os autos. Verificamos que o processo não tramitou para o Ministério Público, mas entre a data da ocorrência do fato gerador do presente processo que foi lá de 2011 e a lavratura da decisão que passaram mais de cinco anos. Tendemos também alcançado pela prescrição assim como votamos. Uma palavra ao Ministério Público. Mesmo modo, Sr. Presidente, o Ministério Público opina favoravelmente ao reconhecimento ex-oficio da prescrição no presente processo. Em discussão? Encerro a discussão. Submeto a votação. Se o conselho estiver de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Submeto a essa Câmara o processo TC de número 264 de 2013 da Câmara Municipal de Canapi. O responsável Cícero Silvestre, Neto, havia um sancionamento no sentido do não envio da quarta remessa de cicatron correspondendo as obrigações nos meses de julho a agosto de 2012, infringindo a lei orgânica desse tribunal. opção dos autos também verificamos que o processo não tramitou no Ministério Público de Contas, mas entre a data da ocorrência do fato gerador do presente processo, que fora lá em 2012, e a lavratura da decisão, se passaram mais de cinco anos. Portanto, entendemos também isto alcançado pela prescrição, assim como votamos. Com a palavra o Ministério Público. Sr. Presidente, também nesse processo o Ministério Público opina favoravelmente ao reconhecimento ex ofensio da proteção do campo punitivo por parte deste segundo ano. É em discussão? Serve a discussão sobre a votação se o conselheiro estiver de acordo. Permaneçam como estão. aprovado. Não tendo esgotado também a nossa pauta, passamos às explicações pessoais e eu submeto, passo a palavra a vossas excelências. Não havendo quem dela queira fazer uso, cerro a presente sessão, colocando-os para a próxima em horário regimental, desejando a todos uma boa semana de trabalho. Boa semana, presidente. Boa semana, conselheiro. Tchau, doutor Enio. Tchau, Sérgio Tereza. Uma boa semana. Tchau. 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 Tchau.